E o que será necessário, a partir desse diagnóstico que é feito no cenário, para a gente avançar de fato na transição energética, os desafios que o Brasil realmente precisa enfrentar para se consolidar na liderança dessa transição e fazer com que ela seja feita de forma aliada com o crescimento do país? Então vamos lá, talvez dividir aí um pouquinho dos principais pontos que surgiram de relevância nesse estudo. O primeiro é um reconhecimento de uma coisa que nós já sabemos e o mundo também de certa forma sabe, que o Brasil parte de um ponto de partida mais avançado que a maioria das economias. Por quê? Porque a gente já tem uma matriz energética relativamente limpa. Então a gente já sai um pouquinho na frente. Isso é bom, mas também tem alguns cuidados, porque se gerar complacência, a gente não consegue realizar todas as oportunidades que a transição energética traz para o Brasil. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que veio do estudo, e foi interessante ver o time global que faz estudos em outros países também, pontuar isso, diferentemente do que foi visto em outros países, aqui no Brasil a grande maioria das emissões de carbono não é oriunda da indústria de fossil fuels ou de hidrocarbonetos. Ela vem primordialmente do desmatamento, como mais ou menos 50% das emissões associadas ao desmatamento, e depois 25% ou 30% associada ao uso da terra. Então essa foi uma outra revelação do estudo. Diferentemente do que em outros países, aqui o perfil das emissões é fundamentalmente diferente. O que nos leva a uma das conclusões do estudo de que uma das primeiras coisas que o Brasil deve fazer é conseguir entregar o comprometimento público que foi feito de acabar com o desmatamento até 2030. Então essa foi a segunda parte do estudo que foi revelado. A terceira parte do estudo foi o reconhecimento, que acho que o Brasil já sabe que existe, de que a bioeconomia, os biocombustíveis, eles vão ter um papel ainda mais importante no futuro do que tiveram até agora, globalmente, não só no Brasil, na transição energética. E deixa eu te dar alguns exemplos. A gente vê no estudo no Brasil o crescimento dos biocombustíveis numa taxa razoável no Brasil. A taxa de crescimento global é duas vezes mais alta do que a taxa no Brasil. Ou seja, tem uma oportunidade para o Brasil que já tem uma indústria bem robusta, com histórico positivo, um grande produtor de etanol. A Raizen, por exemplo, é o quinto, se fosse um país, seria o quinto maior produtor de etanol do mundo. De crescer ainda mais, suprir as demandas não só do Brasil, mas do mundo, mas também usar potencialmente o etanol como uma rota de descarbonização de setores difíceis de serem descarbonizados. Por exemplo, a aviação via o SAF. Então, essa foi a terceira ponto que surgiu no estudo. O quarto é que a transição energética no Brasil, porque a gente tem um ponto de partida mais avançado, que foi o meu primeiro ponto, porque a grande maioria das emissões não é associada à produção, ao consumo de hidrocarboneto. A gente tem uma oportunidade de continuar desenvolvendo as reservas de óleo e gás do Brasil, numa indústria que se provou competitiva, que tem uma intensidade de carbono, ou seja, a quantidade de CO2 emitido por barril produzido no Brasil, ela fica bem abaixo da média internacional. Tem uma cadeia de suprimentos já robusta, uma indústria que operou no pré-sal 15 anos com segurança. O estudo mostra que a gente tem uma oportunidade de avançar em várias frentes da transição energética, enquanto a gente continua desenvolvendo, descobrindo, monetizando as reservas de óleo e gás no Brasil. E aí o último ponto, o quinto ponto principal do estudo, de atenção do estudo, é de que, independente dos dois cenários, ou qual dos dois você acha que é mais provável a vir acontecer, sequestragem de carbono, retirada de carbono da atmosfera e colocando embaixo da terra, vai ser necessário. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora poder.cc barra monitor, cinquenta, Acesse agora poder.com Obrigado.